A festa mais popular do Brasil já está abrindo alas. E para que a festa fique ainda mais animada, nada melhor do que as fantasias personalizadas e temáticas, além das máscaras com diferentes motivos. Nesta loja que fica na Rua Siqueira Campos, no centro de Caxias, as opções são bem variadas. E já tem gente fazendo as reservas. E um detalhe, não apenas para Caxias. Muita gente já está procurando, outros estão mandando fazer a fantasia da sua preferência, porque aqui além de a gente alugar, as que já estão prontas, a gente também confecciona. Por exemplo, o curso de Teresina, vocês chegam a fornecer algumas festas para lá? Bastante, bastante mesmo. As pessoas que vão daqui para lá já levam sua fantasia. Levam daqui, ano passado, anos anteriores, todos a gente alugou muito, alugou muito, graças a Deus. Nós já estamos no período de prévias carnavalescas e eu estou aqui de lobo. Muito bem, olha, essa aqui é a máscara articulada, que é uma febre, que vai ser uma febre aí no carnaval. E as pessoas já estão vindo aqui nessa loja especializada em Caxias para também fazer o seu pedido. E olha só, tem aqui o boné também do soldadinho de chumbo. E temos outras opções. A empresa que é focada em eventos como bailes, festa dos anos 70, formaturas e aulas da saudade, neste período oferece opções para animar ainda mais o carnaval. Como fantasias de bruxas, Liga da Justiça, Capitão América, Batman, Malévola, soldados romanos, dentre outras. Dama de Copa, é uma fantasia que sai bastante, Dama de Copa, né? Para uma fantasia infantil, né? A Lerquina, a Lerquina também é uma fantasia que sai muito. Branca de Neve também sai. Chapéuzinho vermelho, chapéuzinho vermelho. Olha lá a casa de papel. Esse macacão da lá a casa de papel. É, exatamente, né? O empresário afirma que, embora os caxienses tenham criado a cultura do aluguel de fantasias recentemente, ele resolveu apostar. Essa cultura de alugar a fantasia, de alugar a roupa, ele vem aderindo bem, muito bem mesmo. O caxienses está aderindo bem a essa modalidade de comércio. Esse mês de fevereiro mesmo eu vou ter, eu acho que mais três a quatro aulas da saudade. E os bailes de formatura, por isso que a gente, eu senti a necessidade de que a nossa cidade tivesse uma loja de fantasia, né? E os bailes de formatura, por isso que a gente, eu senti a necessidade de que a nossa cidade tivesse uma loja de fantasia, né?